Agora mais uma história de amor. Quem não gosta de ver o brilho nos olhos de uma pessoa quando fala de algo ou alguém? Com certeza o amor é algo que contagia. Conheça agora a história de duas pessoas que são apaixonadas pela vida, por animais. É só sair pelas ruas de Juí que encontramos cachorros abandonados. São muitos os animais que vivem nas ruas. E foi pensando nesses bichinhos que seu Antônio teve uma ideia. Por que não fazer casinhas para esses amigos tão queridos? A gente viu muitos problemas que existiam nas ruas pelos animais abandonados pela população. Que devido a fome deles e a falta de água, a gente pensou numa ideia de como solucionar isso aqui. Uma coisa meio provisória para a gente amenizar um pouquinho a dor desses animais que são abandonados. Que estão aí jogados na rua por nós mesmos até. Então foi uma ideia de criar uma melhora para eles. Ter um espaço melhor para eles ter uma condição de vida mais adequada. Porque acho que nós somos, como seres humanos, nós temos que tratar nossos animais também como nós queremos para nós mesmos. E a ideia surgiu assim, quando eu estava montando casinhas de cachorro para as pessoas que recolhiam esses cachorros de rua para as suas casas. Então eu me disponibilizava a fazer, e me disponibilizo ainda a fazer as casinhas e faço a doação de cachorro. E diante dessa dificuldade de falta de alimentação para eles, às vezes as pessoas da comunidade, eu via potes de ração ou água no sol, em lugares assim não adequados para aquilo ali, para eles. Então surgiu essa ideia de criar um abrigo alimentador. Para eles ter uma melhor condição de alimentação, uma melhor condição de saúde até para eles. Todo material utilizado para fazer as casinhas são recicláveis. Quem tiver interesse é só entrar em contato com o seu Antônio, que instala a casinha próximo à sua residência. De pessoas que se comprometam em dar água e ração para os animais. Ele criou um sistema que a ração vai caindo conforme os animais vão comendo. Sim, aqui nós temos um instalado na Bento Gonçalves, está a cargo da Fernanda, aos cuidados dela. A gente vem e instala e o morador se responsabiliza pelo abastecimento. O abastecimento da ração, o cuidado da água. A água tem que ser, lógico, a mesma água que a gente toma, ser trocada. Então, água potável de qualidade. Não adianta nós simplesmente jogar ali uma ração e coisa e não ter um cuidado necessário para eles. Então, todo qualquer morador que necessitar na sua rua, no seu bairro, que tiver a necessidade desses animais que estão jogados pelas ruas, a gente faz, é só entrar em contato comigo, a gente faz essas casinhas, faz esse desalimentador sem custo nenhum para ninguém. A gente tem uma parceria de amigos ali, que nos colaboram com material, eu só uso praticamente material reciclável, também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é usar o material reciclável, tirar o lixo da rua e transformar nessas peças que são muito úteis, tanto para os animais quanto para a própria população, para a saúde nossa. Dona Célia é outra apaixonada por cães. Ela adota, cuida e protege os animais que ela adotou. A maioria ela salvou das ruas, onde se encontravam em uma situação triste. É o caso da pequena Juju, que perdeu o movimento das patinhas, após ser atropelada e hoje recebe muito cuidado e amor. Começou na escola. Eu trabalho na escola do modelo e aparecia cachorrinho na escola, né? E daí o diretor queria levar para o canil, o canil era lá perto da Unijui, daí eu disse, não, eu levo para casa. E daí a Letícia era menina, era criança, também chamava o cachorrinho e via. E assim foi indo, foi indo. E daí na rua machucada eu trago, com cadelinha grávida, todo mundo, ó, Célia, vai lá buscar ter uma cachorrinha assim, assim, lá em tal lugar. Na escola foram feitas várias arrecadações para levar as cadeirinhas para castrar, para ter os filhotinhos, tudo com problema, né? E vai indo. E onde tiver que chamar, eu vou. Eu vou até hoje. Essa paixão, ela passa para as filhas, que também ajudam nesta causa. Hoje, Dona Célia divide sua casa com mais de 20 cachorros e será a responsável pela casinha que seu Antônio vai instalar em frente à sua casa. Eu esteve aqui uma vez e ficou indignado. Ele disse, meu Deus, que coisa mais linda de ver os bichos, assim, tudo convivendo, né? Daí eu disse para ele, o problema é que teria que ter casas mais acessíveis. Eu ainda ajudei dele, teria que ser tipo as favelas, né? Uma subidinha na outra. Daí ele disse que ia fazer. E o problema, espero que fique a casinha ali, né? Espero que ninguém tire a casinha. Espero que outras pessoas aderem, né? As escolas, meu intuito é trabalhar na escola para tentar pôr essas casinhas na escola. Porque se tu visse de manhã cedo, quanto cachorro vem com os alunos e ficam no pátio da escola. Muitos, em torno de 10, às vezes, por dia, que vão lá e ficam. É tanto amor que é impossível não se emocionar. Amor que esses amigos de quatro patas retribuem em dobro. Fale desse amor que tu tem por eles. Da emoção. Desculpa. Imagina. É, porque, assim, sabe? As pessoas não acolhem o bicho como deveriam acolher. As pessoas teriam que ter um pouquinho mais de carinho. Só por um cachorrinho que tivesse, que cuidasse aquele seu um bichinho. Então, isso dói bastante na gente pela quantidade de bicho que tem solto, que tem largado por aí. Meu Deus, tu sai aqui, tu senta aqui, tu vê lá no lixão, na coisa do Noela, o que tem de bicho que está lá procurando comida. E do que passa de cachorro aqui, que vem comer a ração e beber água. O que vem simplesmente para deitar. Tem uma macadelona que vem só para deitar aqui. É a coisa mais amadinha. Então, assim, isso... As pessoas teriam que ser mais conscientes das coisas que fazem. Porque é quatro reais uma injeção. Para que a dela não entrar no cio. São quatro reais. Quem é que não vai ter quatro reais para fazer essa injeção? Se gosta mesmo do bicho, faz, né? Cuida. Consciência. Que o bicho é para muitos anos. Muitos anos e você cuida bem dele, porque ele te retribui de uma maneira, assim, que tu não imagina. Bom, você tem, você sabe. Eles te amam de paixão. Eles não te pedem nada em troca. Então, cuida do teu bichinho. Pega um, pega dois. A quantidade que você acha que pode, né? Porque não tem, não existe o amor maior. Há uma diferença entre grande de amor entre mãe e filho, mãe e bicho, né? Vê. Tem. Mas eles te retribuem de uma maneira tão boa, tão boa. Só pela festa que eles fazem, quando tu chega, que tu tá no trabalho, que volta. O auê que é, é muito bom, muito bom. Minha consciência, é só consciência, mais nada. Você tem que saber que aquele teu bicho precisa de cuidado, precisa de comida, precisa de água limpa, vermífugo, tudo que... Pra ter uma vida saudável. Perfeito. Porque eu não tenho aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.